Se não, que um dia você vai conquistar a tua também. Tô cheio de inveja aqui, ó. Tô até fazendo na minha mesa. Mas o Drizzy não vai escutar. Bom, tô dentro de uma fábrica que está aqui. Uma fábrica não, num depósito. Mano, o meu jogo tá no SSD e continua demorando mil anos pra carregar. Ah, mas é porque você é um merda mesmo, né, meu irmão? Mano, eu tenho um SSD, eu tenho o Coppel, a melhor internet do Brasil inteiro. Não, não, não. E demora pra carregar. É, deve ser mesmo. Por isso você tá aqui jogando comigo. Bora, tô aqui dentro do galpão. Lué. Eu tô bem, eu acho que eu tô no lugar onde você morreu. Não, não. Tô vendo você. Eu tô pulando, eu tô pulando. Eu tô à direita aqui, ó, mexendo numa caixinha. Tá. Tem o mapa aí? Já abriu o mapa ou nem abri o mapa? Nem abri o mapa. Já vi essa caixinha aqui, vem louco. Vai ser. Nossa, tá lá fazendo. Tem cara por aqui. Alguém passou por aqui, tá bom? Fui eu, fui eu, acabei de pegar. Mas não tinha nada lá, não. Vem. Ah, você já pegou? Não, não tinha nada. Vem cá, ô. Então, tô tirando porque alguém já pegou, né, mano? Aqui tem... Aqui tem três complexos de loja. Tem o mercado. Ó, aqui é o mercado. Tem três. No mercado ele pega... Calma aí, mano. O bagulho aqui é perigoso, porra. Ou aqui é o Oli. Não, acho que aqui é o Oli. O Oli é a loja de construção. Cadê tu? Opa, Tiff. Tá maluco, porra? Relaxa, a gente é daqui, mano. A gente é daqui, mano. Vai que tem uns caras escondidos aqui, dentro dos balcão aqui, mano. Parece umas pecinhas de lenda. Você viu eu falar, não? Demônio, que susto, velho. A gente é... Skev. Skev não mata a gente, não. Fica tranquilo. O que a gente faz? O que é perda pra fazer isso aí? F1. O Nishtyak, porra, sei lá, o Jani é louca. Demônio, que susto. É, falou porra aí, você viu? É, falou porra. Eu tolcnuo-se, eu produco isso. É, eu não sei pra onde vou. É, mano. Tô perdendo, eu não sei pra onde vou. Ó. Opa, Tiff. Gopsto, me padrachliza o galo. A minha padaria instalada. Ó. Aqui é o Oli, o Oli é a loja de construção. Aí, entre o Oli e o outro, que é a loja de imóveis, tem as lojas, né? Que a gente vai ver agora aqui. Ó, um cara morto aqui. Ó, o Next Action Point é no sul e no north-west. Aqui eu já descolei o loot bom. Beleza. Beleza, beleza. Eu queria só um bagulhinho aí só, mano. Não, pode ficar aí. Qual que é o Skev aqui na frente? Ele não vai matar a gente, não. Relaxa, relaxa. Kto na chum, chupa chum, hã? Chupa chum, chupa chum. Né? 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 Caralho, mano. Viu? Caralho, mano. Mano, tem sobrou alguma coisa pra mim? É, putzinha. Sobrou não, né? Ah, não tem sobrou não, mano. Deixa eu falar que tá feio. Tá feio, tá feio, tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. Não, não precisa de muita coisa, não. Só ter você comigo já tá bom. Obrigado, querido. Então eu posso ficar com tudo. Não, eu tenho várias coisas já, mano. Tem que ver as pistolas que eu tenho lá, são muito iradas. Eu travei. Sou traveco, Rodeza. Não, sou traveco. Tô com vontade de matar esse esqueleto só uma estrelinha, vale não, né? Não, não vai não. É... Nossa, mano. Caralho, tem muito item. Ok. Tem oficialmente muito item. Tem, eu posso pegar alguma coisinha aí, se sobrar? Ó, acabei de dropar um coletinho aí pra tu. Opa, não sobrou não. Tático rig, né? Peraí, peraí, peraí. Vou dropar mais coisas. Cadê o coletinho? Só que a gente tá luteando no meio do shopping aqui. Vamos pra um lugar certo. Tático rig, não é colete não. Ó, pega aqui, ó. Mas como que eu faço pra pegar o Tático rig em vez de dar search nele? Eu queria substituir pelo meu. É... Você tem que... É, arrasta ele e aperta delete, que você vai dropar. Aí você tira o seu e põe esse. Joga os seus itens na sua mala ou qualquer coisa que você tiver aí. Ah, tem uma mochila e no chão também. Coloca as coisas do rig nele, você arrasta, delete e pega ele. Ah, é o Scave ali, né? Esse cara é nível 21, mano. Deixa eu ver se ele me segue. Eu não consigo agir no seu corpo, não? Eu não consigo o quê? Achar o seu corpo? Ah, não. Achar antes de você cair no mesmo... É, no mesmo servidor é ridiculamente baixo. Não vou nem trazer isso aqui, falou feio. É, 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 é. Pô, dá pra pegar esse carrinho aqui não, mano? Partinente? Ah, não. Ah, mas dá pra lutar os caixas daqui. Ah, mas é que isso aqui tá trancado. Eita, de chave, né? Não tem aquele burro de chave não? As lojinhas são legais. É, no Scave não. E aqui eu não peguei a chave desse mapa. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. A gente tá em qual mesmo no Oli, né? Aqui tem um escado. Ah, não, é um maninho. A gente tá no Oli, deixa eu ver. Mano, aqui na nossa frente, dentro aqui, ó, tem uma loja que tem caixa de arma. Essa é a primeira loja aqui, ó. Ah, por aqui tem uma loja de arma. Uma caixa de arma, peraí. O que o senhor tá falando de mim aí, não, Fax? Pode tirar no maniquim, mano. Não, cara, eu não tiro nele mesmo, mano. Eu tava ali bobrando os colegas. Feliz, é por aqui, parece. Tem duas, inclusive. Tem uma aí pro fundo mesmo, ela é esquerda e tem uma por aqui. Deixa eu ver se essa caixa de arma. Aqui tem uma caixinha de madeira. Ela é grandinha? Abre ela. Talvez tenha equipamento. Não, é pequenininho. É 3x2. Ah, não é crate. Tá, normal. Que engraçado, mano. Tá me falando que tipo, meio que aqui tem um meio tom. Tem uma caixa de munição. Deixa eu ver se essa loja chama Dom. Dom, 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 Dom. Eu acho que é essa loja mesmo, ó. Bem na porta. Tô nessa loja e ela se chama Dom. Cara, passei aqui, perto desses sofás. E cara, tu quebrou vidro aí? Não. Não. Beleza. Foi aqui pra esse lado. Tá bom, aquela casa já achou. Ah, não, ó. Já achei qual que é. Puta, não precisa de duas chaves. A tal da Kiba aqui. Onde é que você pega isso? Os skerb não quebram vidro, não, né? Só se ele passar acidentalmente. É, porque dá pra quebrar com a mochila. Vem pra cá. Deve me dar a direita aqui. O vidro quebrou aí. Foi dessa Tex-Roy que quebrou. Pode ver, sem dó, sem dó. Ó, tem uma caixa aqui. Tem uma caixa aqui. Tem uma mochila aqui também. Não, não, não. Não é nem uma mochila, nem uma caixa. É uma caixa de som. Também. E o fundo de uma máquina de lavar. Tem que ter uma... Pra seguir, tem filho. Por aqui tem que ter uma escada... Ó, a minha direita aqui tem que ter uma escada rolante. Aqui, ó. Tem que ter uma escada rolante. Tem que ter uma escada rolante. Tem que ter uma espada. Aqui a dica... Olha, a em cima. Olha a dica, Drizzer. Olha o símbolo da dica. Nossa, a loja é bonita, né? A loja é Generic. A Generic é a loja de arma. Não tem na loja de arma, não? A dica é boa, porra. A dica é boa, eu adoro. Olha só qual é a dica. Mas, ó, essa aqui vai ter... Essa aqui é a loja de arma. A Generic. Aqui atrás tem que ter três cachos de arma. Caralho, tem um tanque aqui, viado. Ó, aqui... Olha aqui, ó. Aqui é um... Olha isso aqui. Isso aqui é o bom desse jogo, filho. Vou até deixar se lutear. Essa aqui, ó. A grandona embaixo. Aqui, mano. É uma que eu tô na de cima primeiro. Vamos pro quarto. Crotege aí. Faz a contenção. Tem um tanque na loja, hein, velho? É uma loja de arma, mano. Na Rússia isso é normal. Você vai na loja. Pô, louco, mas vai vender um tanque de guerra na loja de arma. É loja, mano. Ah, vou ali no chão, vou comprar um tanque de guerra. Nunca não faço. Pior que na Rússia eu acredito que qualquer coisa, né? Ah, aqui é a T3, não. Aqui é a T3. Não, só o que diz aqui, gente. Ele tá falando... Eu tô tentando pegar um item aqui e tá falando que é incompatível. É uma arma dentro da caixa que eu não consigo pegar. Diz que é incompatível. Deixa eu ver. Ah, é uma arma pela metade. Não tá completa. Ah, tá. É uma SKS pela metade. Tem uma 12 no chão aqui. Você é que dropeu? Eu que dropei vou tentar pegar a SKS. Você tá dando pra ver essa AK? Eu peguei, tá aqui comigo. Eu peguei, eu te dropo aí. Você não quer me dar não? Tem uma AK sem bala só. Não, tamo aqui, tamo aqui. Essa caixa aqui de baixo não abre, né? Sai no chão. Eita, porra. Você que com a arma tá atrás de você. Então, essa caixa aqui deveria abrir. Eu não tô entendendo por que ela não tá abrindo. Era pra abrir essa, era pra abrir essa mesa aqui. Mas não tá abrindo, não. Você não quer levar essa parte da AK aqui? Eu não tenho nem mochila, mano. Vai, drope aí. Da SKS. Tá aí dentro da caixa. Olha, a loja de trás dessa aqui... Caralho, é um pedacinho da SKS. Isso aqui é bom do que tem. A parte de trás, na loja pela direita, tem uma lojinha de arma também. Mas a gente não tem a chave dela, velho. Eu não sei onde pega. Vamos lá, que às vezes alguém abre e deixa ela aberta. Fala aí. A direita do tanque aqui, ó. A loja chama Kiba. Ih, cara. Eu conheço um pessoal que chama isso aí também. Eu também conheço. É isso mesmo, é a Kiba. É essa aqui, ó. Só que ela tá trancada. Precisa de duas chaves pra abrir. Ela vai tomar no cu, mano. Não dá pra quebrar esses vidros na bala, não? Não. Tudo blindado, essa porra. Que merda. Onde você já consegue a chave dessa porra, mano? Isso é um bom lugar, velho. Eu acho que não deve ser lugar fixo, não. Deve spawnar aleatoriamente no mapa. Não é, nos skavis. Ó, tô vendo o cara. Tá. Você quebrou? Não. Agora foi. Lá em cima, na ponta da escada-volante. Acho que é esse Kevin. Tá lá mesmo. Andando igual o bote. É, tá indo de um lado pro outro, é esse Kevin. Então, vambora. Deixa eu ver se alguém no chat sabe onde pega. Cara, então. Tem uma loja de medicamentos aqui perto da gente também. Vamos seguir por aqui? Peraí, peraí, peraí. Pra você? Tentei dar uma facadinha, né? Tentei dar uma facadinha, ele vai que quebra o vidro, né, mano? É, aqui pra direita, né? Vai entrar na escada. Dá o cara lá, indo ao botzão lá. É, ele tá indo do lado pro outro, mas não tá o poder ficando. Aqui é amantes. Amantes tem três negócios de... Parece aqueles botes de jogo 2D, que ficam andando do lado pro outro, parado no mesmo lugar. Só dá hit, ele quer dar hit encostando nas pessoas, ele não quer dar hit atirando. Ó, tem três caixas de medicamento, mano, nessa farmácia aqui. A primeira que eu vi tava vazia. Não vale a pena matar o Skab? Então, depende da... Quando você tá de Skab, ele não te ataca. É. Não. Dá um tiro nele, cata as coisas e volta. Então, mas daí todos os Skab do jogo vão te atacar. Não sei se vale, né? Ah, tá. Achei que eles só atacavam o serviço, entendeu? É, vale a pena dar uma segurada e pegar os PMC. Tem mais uma bolsa de medicamento. Não, meu amor. Obrigado. Não tem diferença nenhuma dos Skab do player. Tá tudo vazio de lutear aqui, Pacheco. Três bolsas aqui, tudo vazio. Não tem diferença nenhuma dos Skab do player. Pupo. O que foi, Ana Fax? Não tem diferença nenhuma dos Skab do player pro Skab do bot. Só a movimentação mesmo. É, você consegue ver os padrões do Kali e tal. E o Skab do player provavelmente vai te matar, né? Não. O bot também. Cadê você? Três linha, perdi. Só que ainda fando da loja. Tô na escada que tem os dois Skab lá em cima. Tô vendo se eu passo. Corri também. Ah, deixa eu ver. A gente tem a sala de emergência ali no fundo. Livraria, TTS. Pô, mas que merda. Mas se a gente não consegue pegar os... Se a gente tiver a chave, não adianta nada. Quer dar um rolê andar de cima lá? Vamos aí. Mas não é bom entrar em todas essas lojinhas que são abertas aí? Ver se não tem uma caixa com chave, nada? Então até é, mas... A gente tá passando por um monte de lojinhas. Bom, vamos aí. Vamos lá no chave, então, aleatória mesmo. Opa, o cara ali, ó. No fundo ali, ó. E aí é player, aí é player. É, vi? É. Então não vai aberto, não. Mochilão, vem. Eu não vi ainda. Tá atrás do caminhão. Direção que eu tô indo aqui, ó. Tá me vendo? Tá. Tá, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Eu tô indo por trás do caminhão. Ele tá aqui. Ele entrou na... Ele entrou na tenda? Foi na direção da Rowley, talvez. Talvez ele tenha entrado na tenda. Não entrou, não entrou. É você, né? Do lado da tenda. Sou eu, sou eu, sou eu. Ó, tô vendo. Ele tá lá no meio do mercadão lá, ó. Passou da lateral do caminhão. Tô correndo pra tua direção. Ele tá lá na frente, tá lá na frente. Não viu a gente ainda. Tô passando lá do caminhão laranja aqui. Você tá por aqui? Eu tô na entrada da loja. Na entrada da loja aqui já, ó. Na entrada da loja grande. Tá, tô vendo. Tá atrás de você. Lá no fundo, lá no fundo. Tá vendo ele? Não, aí é. Tá lá no fundão. Tá, eu tô abrindo aqui pela esquerda. Ele parou. Dá pra pegar ele. Matei. Uma só. Só que eu não sei se ele escreve ou não. Eu não sei se ele escreve ou não. Ah, agora eu vi. Viu o corpo ali? Ele tá com uma mochila gigante. Pode pegar ela que eu tô com uma mochila boa. Só que eu não sei se ele... Ai, mano. Mentira que era escabe. Esse pai era escabe, Drizzy. Era escabe. Fuck, que movimentação bizarra, velho. Deixa eu lutear ele aqui. Olha ele, olha ele. Era escabe, velho. Ah, mano. Que movimentação esquisita do caralho, mano. Peguei a chave do 206, mas eu acho que é de outro mapa, essa porra. Agora fodeu. Não, dá pra sair. Dá, né? Olha, tem uma caixa de arma aqui. Tem uma aqui dentro, meu. Vou pegar daqui de dentro. Pega aqui de dentro, fora. Ah, não tem nada, velho. Caralho, não tem nada nesse mapa, mano. Esse velho é gigante. Eu lutei umas 40 caixas. Você enche a mochila muito rápido e você sai sem nada, velho. Eu não consigo entender como é que a gente sai sem nada, essa porra desse mapa. Eu não tenho nem mochila ainda. Você voltou, né? Voltou aqui onde está o corpo. Beleza. Está aqui também. Mano, tem alguém aqui atrás desse caminhão. Eu achei que era você. Eu não. Ou será que era você que passou aí, eu achei? Não, não sei também. Vou ficar na segurança. Eu não sei. Eu vi alguma coisa passando atrás do caminhão. Tanto que eu achei que era você e você apareceu do meu lado. Você deu a volta nesse caminhão? Não, passei pelo meio. Ah, que merda. Você veio nessa caixa aqui já? Não. A gente vai precisar caçar algum fugido com a mochila gigante, velho. A chave da loja Kiba está dentro da loja Goxhan. O que eu vou falar aqui é o Lucas. Loja Goxhan. Deixa eu ver se eu acho que está porra. Goxhan, mano. É segundo andar, será? A chave da Kiba está dentro da Goxhan. Mano, não tem Goxhan. Como assim? Eles estão te trolando aí, mano. Será, velho? Aqui é trol? Uma das chaves está em uma barraca entrando na parte vermelha do shopping. Acho que foi aquela barraca que a gente passou, né? Onde é que você foi, mano? Continuei reto aqui. Estou atrás de você. Agora os escreve atacam a gente, né? Teoricamente, sim. É que ninguém viu que foi a gente, né? Não sei mesmo se eles atacam, mas... Dá os pentes da K para o Drizzy. Caralho, eu não tinha pensado de... Você está com a KK mesmo? Ah, K7-4. Ah, vem cá, porra. Uma dessas vai servir. Um desses dois pentes que eu dropei aqui, ó. Talvez os dois, inclusive. Não tem espaço. Nossa, o arna está bolada, velho. Foi? Foi. O pretinho só, o marrom não é... Então, pera aí, pega... Deixa eu só ver uma coisa. Tá, então, ahn... Pega esse... E pega essas balas aqui que eu dropei também. Tem 60 balas aí. Eu vou dropear o marrom aqui que eu não tenho espaço para pôr dois pentes, não. Tá. É, foda-se o marrom. Não sei, você viu? É de AK normal esse marrom aí. Ó, essas munições todas que eu dropei, elas servem na arma. Então, quando você... Vamos supor, a gente trocou. Você recarregou a arma... É... Você pode reabastecer o pente com bala por bala, entendeu? Uhum. Deixa eu ver... Minhas testes não estão... Pode melhorar uma. Tá, tá com dois pentes de fogo, né? Tá bom. Acho que a gente vai sair no mesmo lugar que a gente usou. É, tá por aqui mesmo. Eu ia para outra loja lá, que a gente vai explorando aqui. Ah, aqui não tem saída. Acho que tinha saída pra cá. Ah, aqui não tem saída para você, né? Ah, aqui não tem saída pra cá. Eu ia para outra loja. Eu ia para outra loja. É... Eu ia para outra loja. Eu ia para outra loja. tem uma água aqui se você quiser tem o que? água 48 eu também olha que eu não tenho nada de healing a gente ta no ah eu tenho só o i-fax e o analgesic a gente acha acabou ah tem uma bolsa aqui a gente ta nesse pico que é um incendio ah lá no fundo Drizzy por onde a gente passou ali pelo jeito peraí que eu to parado pegando uma uma bolsa aqui no hurry my friend ah tem um suco de abacaxi ah não é munição essa porta munição de 762 é isso olha tem saléua aqui saléua é é o item que você precisa pra sua creche lá mas é bom pra usar ele de cura mesmo tem duas peças de arma mas eu não tenho mochila pra levar não você consegue perder equipe o saléua no seu colete ocupando dois espaços e coloca ele no quatro porque se der alguma merda você usa ele ele tanca sangramento e cura também ai coisa merda putzão de madeira eita nove minutos pra gente sair que merda sério vem cá aonde é o teu ponto de extração? norte e sul tanto eu quanto você eu é s e e n w é é é norte e sul vamo lá a gente consegue de boa a gente tem que sair do shopping a gente ta aqui pô tem um monte de caixa aqui mano foi você falando? não alguém escreve por aqui quando eu matei um to preocupado eu falei tem um monte de caixa aqui mano é nóis tá falando é aqui dentro na esquerda assim pior que eu não queria matar eles antes de ter certeza que eles vão atacar a gente ó aqui pela direita tem uma saída cola ai cola ai que manequim desgraçado pô 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 ah beleza garagem em teoria a gente tem que ir pra esquerda pô tem que procurar o sol à esquerda tá aqui ó já achei pô 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 Pera aí, vem cá, vem cá Pega isso aqui Eu não tenho mais espaço pra nada não Não, deve só equipar Porque você tá com o equipamento melhor Se eu morrer não tem problema Beleza É aqui o X7? É, ainda não, tem que dar um rolezinho ainda Entrou no parquinho Nossa, que da hora, velho Primeiro lugar do jogo que não é destruído Ah, a gente tem que ir pra esquerda, mano Cola pelo parquinho aqui Nossa, o som vai ficar muito mais alto com essa porra desse fone É, você escuta muito melhor Ele diminui o som do ambiente e aumenta, tipo, o som dos players e tal É bom pro caralho esse bagulho Esse é o som do vento, vai sair tranquilo Eu dei uma volta mais longa, mas pelo menos é seguro por aqui E tem uma nova casa aqui A briga da... E a conversão Tum, tum Tum, tum Tum, tum 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 Trinta e dois Tenta ver se você consegue beber isso aqui, ó É, que eu vou ter que fazer um esquema, hein Que eu não tenho nem espaço pra por isso Dropa algum pente de arma, põe ela Bebe, aí clica o botão direito, coloca use all Tem um corpo aqui, ó É, corpo de loot É, corpo de loot Pô, tem tempo o jogo? Tem Tem tempo pra sair Senão os caras iam acampar aqui e pegar uma sniper que eu não sei nunca mais É, eu acho que ninguém joga nesse mapa mesmo, assim Não, joga bastante gente, esse mapa é inferno, velho Nossa, eu odeio esse mapa Numa força tão grande Eu só me foda aqui E pior que eu tô com uma missão que eu tenho que matar 30 skev nessa porra desse lugar Nossa, que raiva A gente tinha que aceitar a missão Nada, 30 skev, mano Nesse mapa do caralho aqui, que não aparece um Ué, não era pra me tecer? É, então, mas é raro mesmo Quando aparece, você já tá trocando tiro com alguém Pega a gente de surpresa, dá uma raiva, mano Ah, Drisinha, só ir reto aqui Ah, dá pra subir no galpão, velho Ah, tem esquerda aí, ó Eu acho que essa escada aí é bloqueada no momento Em algum momento ela é bloqueada, eu já tentei já Não sei se essa é massa Quatro minutos pra ti O tempo está correndo, meu amigo Oh, podia ter o escape de Rio de Janeiro, né, mano? Não, não ia sair ninguém, velho Ia ser muito louco, tio O difícil mesmo é ser o escape Escape from my HUD Escape from my HUD, dessa maneira mesmo Isso aí ia dar sucesso Ganha isso aí, viva Escape from my HUD Aliás, a saída é ali, ó O fora desse mapa é que ali é a saída e a entrada Tipo, se alguém entrar agora no jogo, no mesmo servidor aqui, a gente vai spawn, vai cair do céu Exatamente aqui Eita porra Caralho, fã? Ai, não passa Foi numa dessa que eu peidei, hein, arrombada O Patinho peidou aí, meu Dá a puta Tem que passar essa grade, Drisinha É o melhor mesmo, velho Que parkour, Patinho? Tem que ensinar o parkour aqui, ó Vai lá, vai lá Aqui, pulou aqui, ó A mãe, eu acho que eu tô meio pesado Boa, garota Só ficar aqui agora Já vai embora Ah, não é, não Ele não saiu Ah, é aqui, Dris É aqui, ó É aqui que sai Ah, saiu? Eu saí, né? Poxa, meu bugou Eu acho que é um de cada vez, não é? Não Dá pra sair todos aí juntos